Olá pessoal, com a alta demanda de solicitações de lives pelo YouTube, nós aqui do Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, juntamente com a Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade, decidimos fazer um vídeo com instruções básicas para que essas lives aconteçam de maneira bem tranquila. Utilizando uma webcam, um sistema de suporte e um notebook, cada setor, cada curso da universidade pode ter autonomia na sua live. Hoje, precisamos lembrar que o link é o primeiro passo para que tenhamos uma boa audiência no evento que será transmitido ao vivo. Para criar esse link, é necessário estar logado no YouTube. Você entra na página youtube.com, vai no canto direito superior em Fazer Login. Com a conta já logada, novamente você vai no canto direito superior, onde tem uma câmera, clica nesta câmera e vai em Transmitir ao Vivo. No modo Webcam, chega um momento muito importante da transmissão. Nós vamos criar o título para o evento. Na descrição do evento, podemos colocar mais informações sobre o evento que será transmitido ao vivo. Por exemplo, quem é o palestrante, se é um simpósio, se é um seminário. No nosso caso, vamos colocar Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. No canto direito, nós vamos rolar para baixo e vamos até Miniatura. Essa miniatura precisa ser feita previamente no Photoshop, no Corel Draw, no Canvas ou em qualquer outro software. Ela é uma miniatura feita em 1920x1080, ou seja, é a tela em 16x9. Ok, miniatura inserida. Vamos rolar um pouquinho mais para baixo e vamos decidir se o vídeo é para crianças ou não é para crianças. O nosso vídeo não tem conteúdo para crianças. Se você colocar que o vídeo tem conteúdo para crianças, o chat fica bloqueado. Vamos para a próxima página. Na personalização, vamos deixar o chat ao vivo selecionado. Ainda criando a transmissão, nessa tela, nós temos três opções de visibilidade. Privado, que é um sistema onde ninguém vai assistir a nossa live. Não listado, onde só pessoas que receberão o link irão acessar a nossa live. E público. Geralmente deixamos público, pois queremos o maior número de pessoas assistindo as nossas lives. Rodando para baixo, nós vamos determinar a data e o horário da transmissão. Vamos dar um exemplo. Nós vamos criar uma transmissão para o dia 2 de abril. Às 10 da manhã. Ok. Está criado o nosso link de transmissão. Com o link de transmissão criado, nós vamos ver as informações e chega um momento muito importante, que é o momento de compartilhar esse link. Nós podemos clicar em compartilhar. E ali mesmo nós temos as oportunidades de onde nós vamos mandar esse link. Podemos também copiar o link para facilitar o processo. Chegando o dia da transmissão, você precisa mais uma vez estar logado na conta do YouTube, acessar YouTube Studio, clicar onde está criada a transmissão. Chegando a hora do evento, no canto inferior direito, você clica em transmitir ao vivo. Olá! A nossa live de dicas para transmissões ao vivo está começando. Desejamos boas transmissões a todos vocês. Até a próxima!